Pessoal, acabei de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça um relatório que obriga sempre que o país for organizar algum evento desportivo que vá gerar gastos internacionais, que vá gerar gastos significativos ao poder público, precisa ser realizado um plebiscito para saber se a população quer aquele evento ou não quer. Copa, Olimpíada, todos nós lembramos daquele discurso à época dos governos petistas que seria um legado positivo, ia trazer desenvolvimento, ia trazer infraestrutura e etc. E no final das contas, um monte de elefante branco, um monte de estágio que não serve para nada, que nem é utilizado, vários escândalos de corrupção também envolvendo essas obras, todo mundo sabe disso, de conhecimento público, isso sem falar de todo o transtorno causado e de todo o problema de segurança pública e de todo o problema também causado pelas obras que muitas vezes ficaram inacabadas, muitas vezes viraram alvos de invasões e etc. Agora, sempre que o país quiser sediar um evento dessa magnitude, a população vai precisar ser consultada. Esse é o projeto do deputado Sostenes Cavalcantes que eu tive honra de relatar, eu parabenizo o deputado Sostenes por esse projeto e foi aprovado por unanimidade com os votos de todos os partidos, inclusive PT, PSOL, PCdoB, PSL, DEM, Novo, todos só mostrando também a importância de se explicar e de se conversar em relação a esse tipo de projeto que é consensual para conseguir maioria e aprovar e levar para frente. O parlamento não é só o embate, não é só a diferença, é também quando a gente consegue construir e aprovar projetos positivos desse tipo. Valeu, abraço!